Olá meu povo do canal Raízes do Sertão, mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por vocês e por nós também Hoje é o dia da ultrassomorcológica de descobrir o sexo do bebê milagre No caso a gente tá aqui na espera, já compramos algumas coisas pro Chá Revelação Então se inscreva no canal, deixa logo o seu like e bora pra quinheta Gente do céu, daqui a pouco eu vou entrar, tá, pra fazer o exame Tá aqui eu, meu esposo, o rei do Sertão e a irmã dele, tá, porque ela vai saber o sexo, não vai dizer pra gente Os preparativos já deixaram a revelação que já tava praticamente feito, vai ser simples Mas graças a Deus encontramos tudo pra fazer E espero que vocês gostem, vou gravar um pouco lá dentro pra vocês E se Deus quiser, seja menino ou menina, vai ser benção de Deus, né galera? Se inscreve no canal, deixa bastante like aí pro bebê milagre E torça pra que esteja tudo bem E pra quem não é dependente do sexo, que dê tudo certo, né? E eu tô aqui, estamos na guarda, daqui a pouco eu vou gravar o rei do Sertão E é isso, a sociedade é a minha, já já é eu Então, muito obrigada galera, vocês que acompanham a gente aí, essa trajetória Se Deus quiser, vai tá tudo bem Até daqui a pouco Boa dia galera Hoje nós vim fazer aqui a outra sessão da minha esposa Tô aqui no consultório do médico aqui Tá dando list lá A gente não Não vou filmar de muito perto pra não pegar os Que vai ser segredo Só quem vai entrar aqui é a minha irmã Pra saber o sexo do bebê Nós vamos fazer o chá revelação Ela tá lá fazendo lá dentro E Eu tô aqui fora Aguardando Beleza? Mostrar um pouco pra vocês aí do início Roda a linheta aí Tamo junto Então galera, tamo aí ó Fazendo aí o A ultrassão E aí E aí . . . . . . . . . Apenas as mãos. Aqui é para correr. Deixe. Um pouco do lado da cabeça, ela está muito bem. A mão abaixo do queixo. A mão abaixo do queixo. Seis mundo aqui. Elantiil cuidado com direito. Uma time aqui. Algumas carassem tratando o descentear. Ele pode ir até hoje. Tanto longe de fazer. Vamos lá. 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 Vamos lá.